Oi, meu nome é Camila Rofino, eu sou cirurgia dentista e eu divido meu tempo entre o consultório e a fazenda. Terminei agora a minha pós-graduação em gestão do agronegócio com ênfase em gestão financeira. E a convite do Reagro, eu vim aqui contar um pouquinho de como começou a minha história no agro. Bom, na verdade, a minha história no agro começou desde que eu nasci, porque meu avô foi um dos pioneiros na região e meu pai também é pecuarista. Mas foi só em 2021 que eu virei a chavinha e decidi de fato começar a trabalhar com isso. Então é com meu pai que eu venho aprendendo tudo desde então. A fazenda já tem uma gestão extremamente organizada e quando eu fiquei sabendo o curso do Reagro, eu decidi alinhar o lado prático que eu vivo na fazenda com o papai com o lado teórico, né? E isso foi fundamental. Com o curso, eu aprendi melhor sobre gestão de fluxo de caixa, de compras e de custos, gestão financeira, sucessão e profissionalização da empresa familiar rural, matemática financeira e análise de investimentos. Eu achei o curso excelente, os professores são muito bons, a grade curricular muito bem formada e contribuiu bastante para o meu crescimento profissional. Eu indico muito. Eu espero fazer outros cursos em breve, porque o investimento realmente vale a pena.